Fala galerinha da Cigar019, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo super especial que nós vamos falar para vocês dessas duas caixas que estão aqui, vocês querem saber o que é? O que é isso tudo aqui? Fiquem ligados, peguem seu charuto e venham com a gente. Mas antes é claro, diretor, roda a vinheta para nós. Fala galerinha da Cigar019, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a sensação é igual. Bom, vinheta rolada, estamos aqui hoje para falar de uma, não, duas novidades bem legais que está chegando agora no mercado, para você, quer saber o que é? Fica ligado. Só preciso que pedir antes de continuar, aquela coisa toda, se inscreva aqui em nosso canal, compartilhe com seus amigos e para ser feliz, Sergião. Sergião, mais uma vez, muito obrigado por essa amizade maravilhosa que tem com a gente, né? Sempre aparece. Gente finíssima. Grita atrás da gente, vai ser feliz. Exatamente. Uma figura. Sergião é nota mil. É isso aí. Se você não segue, inclusive, segue lá o Sergião lá no Instagram, VSF Underline Oficial, que é para ser chique. Se não tiver Underline, não é chique, né, diretor? Não. Tem que ter Underline e Oficial. Aí é chique o negócio. Mas, Magalhães, mais uma vez, seja bem-vindo aqui para falar sobre esses dois brinquedinhos, se assim podemos dizer, essas duas joias que estão aqui. Bausinhos com tesouro. Bausinhos com tesouro. Vocês vão entender já já o que é isso aqui, porque vão ser vários charutos aqui. Fica ligado que vocês vão entender. Antes de continuar também, uma novidade que acabou de chegar no Brasil. Quer saber o que é também? Dá só uma olhada. Fala, galerinha. Tiago Alves na área, trazendo uma novidade sensacional para todos vocês. Agora aqui no Brasil, vocês encontram a linha completa de acessórios da Colibri. Exatamente. Então são midores, cinzeiros, cortadores de mesa, guilhotina, corte reto e corte em V também. Furadores, que tem um estilo bem bacana e combina com vários itens da linha da Colibri. Maçaricos também. Temos opções bem legais para vocês. Então agora não tem mais desculpa para você não ter nenhum item da Colibri aí na sua casa. Inclusive aqui eu tenho em mãos esse belíssimo midor, todo em cedro maciço. Para você que quer guardar o seu charuto com estilo, é claro, dá só uma olhada. Tem essa opção para uma maior capacidade e tem esse aqui também, que é um pouco menor, mas sem perder esse estilo que só a Colibri traz para vocês aqui no Brasil. Então você deve estar se perguntando, mas Tiago, onde que eu consigo encontrar? Calma, meu querido e minha querida. Está aparecendo aí na tela. Você encontra eles aqui no Brasil em dois lugares. Charutes to Go, está aparecendo aí o Instagram deles para vocês entrarem em contato. E também a Pipe Smoking 360, também está aparecendo no Instagram para vocês entrarem em contato e ter mais informações. Então agora chegou a hora de você ter aí na sua casa todos esses itens da Colibri, que são itens de extrema qualidade. Essa marca que é super renomada, agora presente aqui no Brasil também. Então entre em contato, tanto com a Charutes to Go, quanto com a Pipe Smoking 360, para você ter mais informações, certo? Inclusive eu já tenho o meu aqui, que eu gosto muito, que já tem a guirotina e o cortador em V no mesmo equipamento. Então esse aqui já é meu, corre lá e garante o seu também, certo? Um beijo desse gordo que vos fala e em breve voltaremos com mais novidades. Tchau! Então como vocês puderam ver, agora a Colibri está presente oficialmente no Brasil. Marca bem conceituada lá fora, inclusive, né Magalhães? Exatamente, uma marca muito respeitada, uma marca muito famosa nos utensílios para os aficionados, para os charuteiros. Então vale a pena conferir. E a gente quase não gosta de acessórios, né? Disponível no Brasil, dá até para colecionar. Exatamente. Então se liga lá, no vídeo apareceu o endereço tanto da Charutes to Go, quanto da Pipe Smoking 360, que são as duas lojas que estão trabalhando, estão trazendo isso para você, consumidor, é aficionado assim, como nós gostamos tanto de acessórios, né Magalhães? É isso aí, nossos brinquedinhos, né? Exatamente. Meu, então corre lá, entre em contato com a Charutes to Go e também a Pipe Smoking 360, assim você tem todas as informações. Certo? Magalhães, estamos aqui, hoje, para você que está assistindo, nós nos infiltramos aqui no estoque de charutos. Magalhães, depois nós vamos encher os bolsos para ir embora, né, Diretor? Com certeza. É, então vamos ver o que coloca. Minha camisa vem com dois bolsos aqui, hoje vai caber mais, né? Podia ter vindo com uma goiabeira para caber todos, né? Quatro bolsos e tal, mas enfim. Nós vamos falar o que é isso aqui para vocês dentro desse estoque de charutos sensacional que estamos aqui. Meu, que legal é você poder ver os bastidores do processo e tudo mais. É bem legal isso, né Magalhães? É isso aí. Mas o que é isso aqui, Magalhães? Estou curioso para saber o que tem dentro dessas caixas aqui. É isso aí. Temos duas marcas sensacionais aqui. Sensacionais. Fala um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá, né? Como não é novidade, né? Reality Seagers, sempre trabalhando para poder trazer para o consumidor brasileiro um pouco do universo mundial dos melhores e as maiores marcas de charutos of Cuba para o Brasil. E não podíamos deixar de trazer aqui My Father representado aqui com Flor de las Antillas e Dom Pepin Garcia. Sensacional. Vamos começar por essa daqui que já está em minha frente? Pode ser. Já é até uma conhecida dos nossos queridos 019, os espectadores, eles já viram nessa caixa aqui, eles vão estar familiarizados. Deixa eu mostrar, diretor, dá só uma olhada nisso aqui, diretor. A caixa que vem dentro, a caixa que vem por fora já é uma caixa bonita. A caixa da caixa. A caixa da caixa. Ó. Ó. Ó, louco, velho. Vamos colocar aqui um pouquinho. Dá um pepinho, fica saindo, a gente já fala com o conselho aí. Olha isso aqui, diretor. A chavezinha para abrir. Aqui, vou até colocar aqui já, ó. Para não dar trabalho, deixa aqui, ó. Olha isso. Vou tirar aqui, ó. Opa, opa, sem revelar segredos. Sem, ó, 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 ó. Aí, garoto. Isso aí. A gente puxa aqui agora. Aí, garoto, muito bom. Tudo muito bom, tudo muito bem. Olha só. Diretor, agora olha o conteúdo dessa caixa aqui. Aí é onde a brincadeira acontece. Vou colocar aqui, ó. Vou posicionar aí. Dá só uma olhada nisso aqui, diretor. Veja. Ah, e você acha que é só isso? Não, não é só isso aqui, não. Será que não é consegue tirar aqui, Magalhães? Consegue, vamos lá. Vamos ver. Deixa ele pegar ele desse lado. Deu. Não é consegue. Vai. Eita, não. Quer uma nota? Calma aí. Aí, aí, aí. Aí, garoto. Beleza. Vou colocar aqui, né, pô. Aí, ó. O nosso espectador poder ver. as maravilhas. Olha isso aqui, diretor. Olha. Olha. Espetacular isso aqui, hein? É isso aí. Magalhães, agora conta pra gente como quem tá assistindo lá faz pra ter essa caixa em casa. Como é que vai funcionar isso aqui? É isso aí, então. Na verdade, né, isso não é um item de linha. Então, são quantidades extremamente limitadas. E estarão disponíveis aí em algumas das melhores lojas aí do Brasil. E pra quem quiser, tem que correr. Porque eu acho que acaba rápido. Quantas unidades dá? Vocês têm a informação de quantas unidades dessas vieram pro Brasil? São sete unidades dessa caixa aí do Flor de las Antillas e oito do Dom Pepin. Fantástico. É isso mesmo, diretor? Acho que é, né? É isso mesmo, diretor? São oito, né? É isso mesmo. Oito do Dom Pepin e sete do Flor de las Antillas, né? Exatamente. Fantástico. Então, Temos o diretor e o diretor aqui hoje, né? O holder. Exatamente. Então, você quer garantir essa? Nós vamos falar do Dom Pepin já já e vamos mostrar pra vocês também que é uma caixa sensacional, diga-se de passagem. Maravilhosa. Como diria o nosso craque neto. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Então, do Flor de las Antillas são sete unidades com quantos charutos dentro? Cem charutos. Cem charutos. São preciosos charutos. Cem charutos. Então, você vai ter os charutos pagando só os charutos. Exatamente. E a caixa vem de presente pra vocês. Pro aficionado. Vocês querem saber o preço? Calma. Vamos falar do Dom Pepin já já e o preço nós vamos contar só lá no final. Então, se você quer saber, vai ter que assistir até o final aqui pra saber qual que é o valor. Vamos colocar isso aqui de volta, Magalhães, por gentileza? Vamos lá. Porque você sabe que, né? O gordo faz gordice. Exatamente. Você já sabe o meu leão. Aí, ó. Aí, garoto. Muito bem, muito bem. Muito bom. Vou colocar aqui devagarzinho. Já caiu ali, né, diretor? Eu tô falando pra você que gordo faz gordice. Onde é, vou? Cadê a caixa? Pega a caixa de volta. Coloca aqui. Tem uma bolinha aí dentro andando pra lá e pra cá. Sai, bolinha. Pronto. Aí, ó. Vou colocar ele aqui. Bonitinho. Maravilhoso. Lindo. A chave que não precisa ficar aqui, né? Aí, garoto. Isso aí. Espetacular. É. Lindo, lindo. Baú, né? Do tesouro. Baú do tesouro, até. Exatamente. A chavezinha tá aqui, inclusive. É isso aí. Vamos fazer a troca aqui agora. Pegar o Dom Pepim. É isso aí. Que é um charuto que chegou agora, 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 agora no mercado, né? Inclusive, vamos falar rapidamente das três linhas que chegam no Brasil do Dom Pepim. É isso aí. Em breve vocês vão saber mais. Fiquem tranquilos. Vamos ter unboxing. Um por um deles aqui com mais detalhes. Fiquem ligados. Então, Dom Pepim no Brasil são três linhas, né? Magalhães? É isso mesmo. Três linhas. A mais famosa e tradicional, inclusive, estampa com as cores a caixa e o midor, é a Blue, né? Série Blue Label, né? Que é original, né? É, exatamente. Que é um belíssimo tabaco, né? A My Father se orgulha muito de poder ter esse tipo de produto, de poder produzir e nos presentear com um blend maravilhoso, né? A gente tem um miolo Nicarágua, um capote Nicarágua e a capa é uma uma oscuro cororro. Então, traz um requinte muito interessante num grau de fortaleza também bem bacana pra quem gosta de charuto com personalidade. Exatamente. Das três linhas, inclusive, a original ela é a mais forte, a mais intensa pro pessoal que gosta é um prato cheio, né? É, em sabor, em aroma e em grau de fortaleza, né? A gente tem aí uma concentração aí muito bacana nessa versão. Eu gosto muito. Quem é que não gosta, né, Magalhães? Eu gosto de verdade. É muito bom, né, cara? É muito bom. Muito bom. Mas, além da original, temos mais duas linhas, que é a linha JJ e a linha Clássicos. Fala um pouquinho pra gente também dessas duas pra gente saber as diferenças e tudo mais. É isso aí. a linha JJ, né, que é a danilha branca. Já, já a gente vai mostrar pro pessoal aí, né? É um belíssimo tabaco também, né? Tem um blend constituído por miolo Nicarágua, capote Nicarágua e tem uma capa cororro rosada. Que legal. Isso. E a linha clássica? A linha clássica é Nicarágua no miolo, Nicarágua no capote e tem uma capa abano rosada. Fantástico. Bom, vocês viram as imagens aí na tela, colocamos aí as três anilhas pra vocês verem e é um espetáculo a parte essa anilha, inclusive, né? Se tem uma coisa que a My Father faz bem além dos charutos, é o capricho que eles têm na anilha, né? É, e o capricho na anilha, todo o processo de confecção, embalagem, acho que o consumidor a hora que pegar um charuto desse na mão, sabe que é um charuto especial, muito bem construído, muito bem feito e espero que gostem, porque é maravilhoso, na minha opinião. Falei em caprichos exatamente pra chegar neste momento aqui, este momento único pra você que está assistindo, dá só uma olhada, diretor. Olha só, mesmo esquema ali da Flor de las Antillas, mais uma belíssima caixa, que essa caixa dá pra gente guardar também, olha só que coisa linda, tirar essa daqui também. Joia pra joia. Tá vendo? Já pegou a prática, tá vendo? Puxa aqui pra nós, aí garoto. Diretor, o senhor está preparado pra esse momento, diretor? Sim, senhor. Olha só, então vamos lá, vamos abrir essa belíssima, olha isso aqui. E aqui dentro, mais uma vez, as três linhas estão aqui. As três linhas estão aí. Então agora, aqui vamos ver se eu acho, aí garoto, aí tá prendendo, hein? Então já de cara, você pega aqui a linha original, e a linha JJ, que a linha original é essa de anilha azul, e a JJ anilha branca. Aí você vai perguntar, nossa, é só isso? Não, não é só isso. Não tem mais. Vamos colocar aqui na frente, Margarita, aí garoto. Aí ó. Dá só uma olhada no que tem mais aqui dentro, né? Olha. Tá bom ou não, diretor? Dá só uma, você estaria satisfeito, diretor, com uma caixinha dessa, linda aqui? Nossa, linda pra gente. Fica a dica, hashtag fica a dica, né, diretor? Hashtag fica a dica. Pena que é das mães, não e dos pais. Pois é. Mas as mães também podem ganhar, por que não, né, diretor? Ela ganha a caixa, né? Então, exatamente, mas se ela gosta da charuta, ela ganha charuta também. Vamos pegar um de cara pra mostrar as anilhas ali? Eu acho que é legal destacar mesmo, porque... Aqui ó, isso. São bitolas diferentes, mas dá pra ver bem. Pra ficar mais bonitinho, né? Aí ó. Muito bom, deixa eu arrumar aqui. Diretor, dá aquele close que só o senhor sabe dar o close aqui. Olha só, as três anilhas. Da sua direita, não, a minha direita, né? A sua esquerda, é a original, essa anilha azul. A linha JJ é a anilha branca e a linha Clássicos é essa anilha preta. Bem legal, muito bonitas as anilhas. Eu acho que é um trabalho que eles fazem muito bem. Muito bem. Porque se tem uma coisa que tem lá fora é essa disputa e você tem que chamar atenção do pessoal. Exato, tem que ter o capricho, tem que ter o capricho pra poder se destacar, né? Dentre os muitos maravilhosos tabacos que existem mundialmente. Exatamente. E o consumidor tendo a oportunidade de ter uma caixa dessa com as três linhas Dom Pepim, eu acho que você tem uma uma viagem palativa também e olfativa também, maravilhosa e com certeza espetacular. fantástica. Sensacional. Sensacional. Maravilha. E aqui, Magalhães, quantos charutos tem dentro dessa caixa aqui? É isso aí. Nesse umidor do Dom Pepim Garcia são 98 unidades de charutos. 98 unidades. 98 unidades. E aí você vai ter a caixa e com charutos dentro, obviamente, vai pagar o preço dos charutos e vai ter a caixa. E vai levar a caixa. Aí o pessoal lá em casa agora deve estar assistindo falando assim, tá bom, você já falou, uma tem 100, a outra tem 98, mas quanto vai sair cada uma dessa aqui para o pessoal que está lá em casa, Magalhães? Na verdade, o consumidor vai escolher se ele leva a caixa do Flor de las Antillas ou a caixa do Dom Pepim por 8.900 reais. Você vai ter 100 unidades aqui e 98 aqui e a caixa, meu querido e minha querida, vai de presente para vocês. É isso aí. Então, esse aqui são quantos umidores, Magalhães? São 8 umidores disponíveis no Brasil. 8 umidores disponíveis desses, 7 umidores do Flor de las Antillas. Você quer garantir o seu para não ficar sem? Então, fique ligado. Todas as tabacarias que tem dessas caixas estão aparecendo na sua tela. Agora, corre lá, aproveite, porque são pouquíssimas unidades. E se você não correr, o que vai acontecer, Magalhães? Vai ficar sem. Vai ficar sem, né? E aí não adianta chorar. Exatamente. Então, galera, corra já para garantir o seu umidor, porque está sensacional, de verdade. Maravilhoso. O capricho que está isso aqui, cara, vale muito a pena você ter aí na sua coleção, porque, olha, são itens exclusivos e únicos para você ter aí na sua casa e se demorar muito vai ficar chorando depois mesmo, né? Não adianta chorar. Então, quer ser feliz? Corre lá e garanta o seu. Magalhães já pegou o espírito da coisa, viu, diretor? Vai ser feliz, né? E para ser feliz, garanta já o seu. Aparecendo na tela para vocês, todas as tabacarias participantes, entre em contato com a sua preferida e garanta já. Certo? Calma, 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 diretor. Recadinho bem rápido. Para você que está aí em casa ou no seu trabalho assistindo o vídeo e não tem onde levar seus charutos para qualquer lugar que você vá, seus problemas acabaram. Temos aqui, ó, esta case maravilhosa desenvolvida pela La Casa 1973, uma tabacaria lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A case, ela é inteirinha de couro, o acabamento dela é primoroso, dentro você vai colocar seu maçarico, seu cortador, charutos, dependendo a bitola, até quatro charutos. Tem lugar para colocar dinheiro, então você precisa só dela para você levar seus charutos, seus documentos para qualquer lugar que você vá. Na descrição desse vídeo está o endereço do Instagram para você entrar em contato direto com eles e saber mais informações. E para você que quer a sua personalizada com o logo da Cigar 019, também tem essa possibilidade. Então entra já em contato pelo Instagram deles que o Luiz responde para vocês rapidinho com mais informações. Beleza? Agora sim, diretor, continue o vídeo. Bom, então Magalhães, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença ilustríssima aqui em nosso canalzinho de meu Deus para falar dessas duas preciosidades que estão chegando no mercado. Deixa seu recado, quer falar para o pessoal também correr para adquirir isso aqui porque senão vai ficar sem? Eu acho que é legal porque a gente divulgando assim não é só o interesse e tal, eu acho que é uma peça, são peças muito exclusivas e muito raras e teoricamente a My Father junto da gente e a Real Cigar basicamente está presenteando o consumidor ou aficionado que vai levar 100 charutos aqui no Flor, 98 charutos no Dom Pepin e ainda ganhar o umidor. Eu acho maravilhoso. É sensacional. Corre lá. Exatamente, corre e garanta já o seu. Vale muito a pena você ter aí na sua coleção esses dois belíssimos umidores sem contar a qualidade do charuto também que são sensacionais. Certo? Lá, Belões, meu querido, mais uma vez muito obrigado por participar aqui com a gente. Vocês vão ver ele aqui novamente em breve, fiquem ligados. Eu não sei, os mais atentos, diretor, devem ter reparado atrás da gente. É, alguma coisa, né? Atrás aqui da gente tem uma novidadezinha. Não é dando spoiler não, né? Dá uma passadinha aí, diretor, só para dar uma passadinha rápida assim, ó. O pessoal vendo o que estamos falando aqui neste momento. É isso aí. Vocês estão vendo atrás da gente o que tem de lançamento que nós vamos falar em breve. Então, fiquem ligados no canal para saber o que é tudo isso aqui. Quer saber sobre Opus X? Fiquem ligados. Em breve aqui em nosso canal. mas por hora é isso que temos aqui para o pessoal comprar essas duas belezinhas, essas duas joias e garantir na sua coleção. Certo? Vamos ficando por aqui. Um beijo desse gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau.